Eu vi, eu vi, água de mar e sombra Eu vi, eu vi, eu vi, signora Eisira Hoje, hoje, dia, ele é garnecido Olha, hoje, hoje, Augusta Eu vi, eu vi, eu vi A água de mar e sombra Eu vi, ô 비� íonca O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Amém. Amém.